Salve família! E aí, como é que você está? Su... Nossa, tomei rucco, mano Ah... Não sei nem o que... Bom, rapaziada, mano, acabei de acordar É... tem uma novidade pra vocês aí, né? Na verdade, eu tenho que ver se eu vou arro o papel Opa Dois mil anos depois E é assim, família Tô desempregado de novo É, moleque, aí ó Aviso prévio do empregador para a dispensa do empregado Como? Sou mais um no Brasil É... Eu acho é bom Não tô triste, tá ligado, rapaziada? Mano, pra quem quer trabalhar, sempre tem tramo Nós sempre fomos uma pessoa guerreira Sempre correu atrás dos objetivos E só vim falar isso pra vocês E tô querendo voltar com a internet Espero que vocês entendam aí Que o empregador Ele não fica pra sempre numa empresa Rapaziada, meu cacho de banana Ganhei do meu pai E o bagulho já tá madurinho Café da manhã vai ter Banana Espão e queijo Pão Enfim Mas então, rapaziada Começando aqui com nossos vlogs, tá ligado? Como agora eu tô em casa, né? Desempregado Tem várias coisas pra nós fazer juntos É... Espera a compreensão de vocês também Deixando nos comentários Ah, mosca Mano, pula de uma árvore dentro de um rio Pega sua moto Vai desvendar alguns lugares misteriosos Vamos fazer só loucura agora, tá ligado? Tem alguns parceiros aí também Que os moleques vão vir comigo logo Apresento aqui pra vocês Tem um contato ali Que achou que eu tô desempregado igual eu? Então vamos sair pro mundão Daquele jeito, é... Fui na trilha agora, mano Esse final de semana E por incrível que pareça Furou o pneu de trás Tá furado E também Furou o pneu da frente, tá vendo? Mas pra você que é novo aí no canal, né? Eu tenho a CRF de trilha, né? Alguns tempos atrás Comprei a Montana também Que eu carrego A moto de trilha Pra ir pros trilhão, tá ligado? Fazer aquelas aventuras também E assim, rapaziada Vou misturar os vídeos Nesse canal mesmo, né? Quem gostar, gostou Quem que não gostar, que nem eu falo A gente não agrada todo mundo, né? Tem algumas pessoas que me acompanham Que gostam da trilha Algumas pessoas que gostam do vlog Algumas pessoas que gostam da loucura Enfim, vai tá tudo aqui É, tá bom Pega, filho Tá meio quentinho Tá meio quentinho Pega e sai fora Tó Tó seu ponto de queijo Tó Corre, corre, corre Corre Como minha esposa trabalha, né? Eu e minha esposa trabalha Agora tô desempregado Então quem que fica Com a rotina de casa Só eu, né, moleque? Nada mais justo A louça Tudo suja Agora vou colocar a mão na tela Vou tirar e vai tá tudo limpo Presta atenção Ah, moleque Tudo lavadinho Cê tá doido Quem vem e fala Nossa, é fácil, né? Fácil pra garar Eu suei Vocês viram O pão de queijo Correu Correu Vai virar do quê? Ó Bolinha Olha lá Dá a bolinha pra ele Olha lá Dá aqui, papai Dá Dá a bolinha aqui pro papai Dá aqui a bolinha pro papai Dá aqui Dá a bolinha, papai Dá a bolinha Dá a bolinha Dá a bolinha Dá a bolinha pra ele Dá a bolinha Dá a bolinha Fazendo a manhã, né? Direto da Da pinca Não quer sair Olha lá Pensa numa bananinha doce Mano, cê tá doido Um pincel Um pincel Já dei esses portão aqui, ó Tá vendo? É brancão mesmo Só que de tanto bonitão aqui, ó Olha lá a cara dele de cu Mijar Ele acaba apodrecendo o portão Tem um monte de mijo dele, ó Tudo mijo, ó Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É isso aí que eu vivo, cara, entendeu? Eu tô pintando o portão, mas ele já tá mijando de novo Então, o que que vai acontecer? Logo, logo eu tenho que pintar de novo Mas, enfim Tô pintando o portão E vocês vão pintar comigo, mano É o que tá tendo pro momento E aí E aí E aí E aí E aí Ó o portãozão grandão, já pintei Muita poeira, tá vendo? Tem que dar uma lavada O portãozinho já tá pintado Pintei a parte de fora lá do portão, né? E não vou trabalhar muito hoje não Porque eu tô com preguiça, né, moleque? Você tá ligado? Calorzão tá foda Hoje vai ser um vídeo mais pra lá trocar umas ideias, tá ligado? Eu não vou fazer muitas coisas Tá ligado? Ah, vários manos, né, mano? Quem me acompanha das antigas, as linhas ligadas, ó Energia vem A elétrica não perdoa, não, filho Os bagulhos, o cara tá no meio mesmo E foda-se se você tá empregado ou não, mano A conta vai vindo E quando eu tava construindo essa casa, né, mano Pra quem não me acompanha Eu construí essa casa do zero, mano É, eu com a minha esposa, tá ligado? E tipo assim, né Comprou o terreno e construímos, velho Foi três anos e meio pra construir essa casa, tá ligado? Não foi fácil, mano Várias correrias Tem meu jardim de inverno, tá ligado? Não tem muitas flores mais Porque deu um pequeno BO Até comprei esse bagulho aqui, ó Forte, inseticida Pronto uso Cuidado, perigoso Ser ingerido Na pele Deu uns bagulho branco Tá ligado? Deu uns bagulho branco na flor E as flores começam a morrer tudo E começou a dar BO E eu falei Meu Deus do céu O que que eu vou fazer? Aí eu fui lá, mano Comprei essa flor aqui Tá ligado? Ela parece que elas flores de água Tá ligado? E essa coisa aqui, ó Tá vendo? Ele fica cheio de água Entendeu? Ela chupa a água, essa flor Que delícia, ó E ela tem a água Pra sustentar dela Dela assim Em dez dias Tá ligado? Ô, Loro 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 Acho que ele morreu Rapaziada, eu comprei recentemente Essa VAP aqui, ó E hoje eu vou usar ela E subir lá em cima do telhado Falar o que for Mas esse telhado meu aqui Com essa madeirinha aqui Ficou top, né, cara? Nossa, eu acho da hora demais Deu um pequeno berrozinho, rapaziada Deixa eu ver, 10, 14 Eu não tenho extensão Fui lá na minha mãe Eu vou de teletransporte Beleza? Acompanhe o pai Eita porra Como você fez isso, filho? É, viu, mãe? Teletransporte Eita É com quem que eu aprendi? Com quem? Goku O miserável é um gênio Aí, acabei de chegar na casa da minha mãe Ó, mãe Preciso de uma extensão Nós tem aí Tem? Tem Vamos salvar nós, então Tem café, mãe? Tem Ô, rapaziada, ó Ó Olha, rapaziada O caixinho de banana do meu pai também Dá uma olhada Olha Que lindo Doido, moleque A natureza é daquele jeito Eu morei aqui, né Morei aqui 29 anos, né, rapaz Então eu sei onde tá tudo as coisas aqui ainda Aqui, ó Extensão zona da Braba Essa daqui que vai salvar nós, rapaziada O que que a mãe tá achando de eu desempregado? Bão também Bão, né? Pra trabalhar muito não é bom não, né? Não, não presta não Vai descansar um pouco também, né, rapaziada Cê tá ligado? Então é isso, rapaziada Tchau, mãe Fica com Deus Tchau, filho Obrigadão, viu? É nóis Vamos lá Oxi, oxi, oxi Rapaziada, eu saí do lugar errado, viado Caralho, deixa eu... Ah, minha casa... Ah, achei Vamos lá Cita porra Agora eu saí certo, moleque Graças a Deus Cê é louco, mano Cê tem que ter um aqui muito forte, ligado? Pô, moço, como é que cê vai fazer? É... Subo lá primeiro, vou mostrar Vamos lá Escada podre aqui Rapaziada Tô querendo vir com a maquininha Mas eu acho que não vai sair, ó Tá vendo? Que tá encrosteado, ó A minha ideia Era usar a VAP Que ela tem um bico ali, mano Que vai girando assim, ó Que tem mais força, tá ligado? E tirar aquela sujeira da teia Mas, mano, subi lá agora Puta, velho Tá um calor, velho Negócio aqui na cabeça, né? Pra não dar uma queimada No pescoço ali atrás E vamos agora ver se vai dar certo Esse B.O. aí, né, moleque? Rapaziada, mano Se eu for tirar toda aquela sujeira na água Eu tô fudido Tô fudido E vou acabar com a água do planeta Então, mano Eu vou fazer de um modo mais Econômico, tá ligado? Porque a gente tem que economizar também, né? Não só por causa de vinho em conta Mas também economizar a água do mundo Eu vou Dar uma esfregada com a vassoura, mano Acho que é mais fácil Essa espuminha O detergente tá lá em cima Vou tentar na mão Rapaziada, tá vendo? Só que você não segura Ufa Olha, família Vou mostrar pra vocês O que eu tô fazendo agora Ó Um pouquinho só da água aberta Tá vendo? Aí Olha lá Tirei tudo pra cima já Vai, cansa, viu, rapaziada Tá matando a sorte Vou fazer só metade do treado hoje E também eu faço mais Se não, eu não invento não Rapaziada, eu não sei se no vídeo dá pra vocês verem Ó, mas daqui, ó Daqui pra cá eu limpei E aqui não Olha a sujeira que tá aqui, ó Mas eu vou descer, rapaziada Vou ajeitar essa lua Você tá doido Mano, eu vou até mostrar No celular pra vocês 11 horas e 51 minutos Meio-dia O horário mais quente do dia, hein 35 graus em Leme Na cidade onde eu moro Olha, rapaziada Minha canecona da Stanley Do Brape Tá ligado? Foi um dos meus patrocinadores Que me mandou a Print Gráficos Se você quiser adquirir a sua Vai tá a loja da Print Gráficos Instagram Contar tudo aí na descrição Tá ligado? Dá um salve neles lá Fala que veio por mim Tem cupom de desconto meu também Mosca10 E é isso, né Vamos atrás das propagandas Agora também Que não é preciso viver, moleque Não é preciso viver Preciso de dindim Hoje é dia Pra vocês falarem Que eu não gravei E não postei esse vídeo hoje É dia 25 de setembro Pretendo postar esse vídeo ainda Hoje Então só quero agradecer aí A galera que tá acompanhando nós E deixa um comentário aí Dando uma moralzinha Pra nós embaixo Que ainda tá voltando aí Com os vlogs Espero que vocês gostam, né Vou dar uma misturada Tudo aqui no canal de novo Os caras Têm conversado com alguns manos aí Falando que ia postar só Trilha nesse canal Mas eu tenho bastante público Que gosta dos meus vlogs Independente se é bastante Se é pouco Vamos engajando aí Do jeito que dá Entendeu? Quem gostar, gosta Quem não gostar Também é que nem a gente fala A gente não agrada todo mundo Mas é isso, meus amigos Muito obrigado mesmo De coração, mano Dá uma compartilhada aí Com a família Com os amigos Tá ligado? Pra nós Isso, né Consegue aí Trabalhar só pra vocês Fechou? Muito obrigado mesmo De coração aí Amanhã já tô com um rolê Marcado, tá ligado? Já liguei pra um mano Falou cachorro Amanhã tem um rolezinho Pra lá e fazer ali Dá uma desvendada Num lugar ali Que tá acontecendo um BO Ó, então Não é garantido Eu postar vídeo todo dia Tá ligado? Eu vou tentar Mas não é fácil, cara Porque você tem que sair Tem que gravar Tem que editar já no mesmo dia Eu tô em casa, lógico Mas eu tenho coisas pra fazer também Até o próximo vídeo Espero você no próximo vídeo É, ideias no comentário Deixa o like Agora que tá no finalzinho Ah, eu vou dar um like Que eu gostei do vídeo do moço Enfim, né Vai trocando ideia Beleza? Tamo junto, família Até o próximo vídeo Fica com Deus É nóis Tchau Obrigado Uau Tchau